Oh, 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 oh meu brother, oh meu grilo, oh meu chinkoberg, peraí meu brother, peraí meu brother, aqui, nossa o clato foi diamante velho, como é que eu vou, eu ganhei, eu ganhei mano. E aí gente, tudo tranquilo, galera, só hoje estamos aqui em Block Man Go, primeira vez que eu trago esse jogo aqui pra esse canal, lembrando que eu só trago vídeos com facecam, que vocês estão vendo aqui, lá no meu segundo canal que é o Stukj jogando, E lá eu tô fazendo uma série desse Block Man Go aqui, tá bem da hora, eu estou usando o boné porque meu cabelo está feio Estou usando o webcam pra mostrar pra vocês que lá no meu segundo canal eu só gravo com webcam E também muitas pessoas me pediram pra trazer Block Man Go, então aqui estou eu trazendo E desculpa pelo eco que tá tendo no vídeo, galera, é porque eu ainda não comprei as coisinhas que eu preciso comprar os puffs pra tirar o eco Mas enfim, muitas pessoas já conheciam Block Man Go antes de mim, tá? Eu realmente não conhecia o Block Man Go, galera Eu não conhecia, nunca ouvi falar sobre ele e também estou usando um emulador, galera, porque ele não tá funcionando no meu PC de verdade Eu não sei porquê, tá? E ele tem essa música que eu odeio, velho Mas enfim, se vocês querem mais jojos diferenciados assim, sem ser Minecraft, vai lá no meu segundo canal, tá aí na descrição do vídeo, tá? Sério, tá aí na descrição do vídeo Pensei que eu ia morrer aqui Eu tenho certeza que vocês vão gostar dos... Ah! Nossa, que susto, velho Pelo amor de Deus Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra baixo Ele é bem difícil de... De usar os negócios, velho Por que esse jogo é tão difícil de controlar, hein, galera? Você joga um Block Man Go? Comenta aqui embaixo quem joga Block Man Go e quem quer mais vídeos de Block Man Go Que aí eu começo a trazer mais pra vocês, beleza? Bom, eu vou tentar ir lá pro... Pra esse baú que tem aqui na nossa frente, galera Eu nem sei Cidade... Cidade... Subi aqui, os meus inscritos lá no meu segundo canal ensinaram eu a andar aqui nesse negocinho Porque antes... Eita... Será que eu consigo? Consegui! Ah, eu sou muito bom nesse jogo Tá, consegui umas paradas bem inútil Ah, e lembrando que... Como eu já falei, galera Eu só estou trazendo esse jogo aqui Porque muita... Não sei falar Muita gente me pediu Então, se você quer ver mais sobre esse vídeo Sobre esse jogo aqui Lá no meu segundo canal Tá aí o terceiro link da descrição do vídeo Pra vocês irem lá no meu segundo canal Ver os jogos que eu tô trazendo diferenciados lá pra vocês Lembrando, é só lá que eu trago jogos diferentes E minha facecam, galera Eu não costumo trazer facecam aqui pra esse canal, não, tá, galera? Então, é só lá que eu mostro, beleza? Bom, eu tô pegando essas bandeiras aqui Porque... Eu posso craftar? Eu posso craftar, por acaso? Eu não posso craftar? Achê! E aí? Como é que eu... Como é que eu... Como é que eu crafto as coisas aqui, galera? Alguém sabe como é que eu consigo craftar? Achê! Eu pensando que a gente podia craftar Mas, pelo visto, não dá de craftar não, velho Nossa, eu vou ficar aqui com essas madeiras aqui? Achei! Pensei que eu ia... Nossa, fomos enganados, galerinha de pionis Mas não tem problema Vamos aqui pro... Pulei, dei o super pulo Vamos dar uma olhadinha aqui Temos quantos players aqui jogando com a gente Que eu nem sei, cara Tô jogando aqui e nem sei quantos players tem Eu não fiz isso Eu não fiz isso Bom, galera, voltamos aqui Mas, dessa vez, eu vou ganhar E esse mapa aqui não é parecido Esse mapa Esse mapa aqui é parecido com o mapa que eu já joguei, velho Eu já joguei esse mapa, tenho certeza E, galera, lembrando Ó, se esse vídeo for muito bem aqui no canal Eu começo a trazer blockman aqui no canal, tá, galera? E também lembrando que esse eco aqui, ó Ah! Eco! Ele vai parar, tá, galera? Ele vai terminar esse eco aqui É só dar um tempo aí pra mim Tá, gente? Desculpa, mas é que eu tirei a cama aqui do escritório que eu tava Nossa, tá até me incomodando, galera Juro pra vocês Ah, não posso quebrar Peraí, agora eu posso Pronto Achei! 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 E aí? Não posso quebrar ali, não? Nossa! É a primeira vez que eu pego a espada de diamante, velho Nossa Agora eu unei no joguinho Sai daqui, velho Essa música, galera Toda hora ela, velho Bom, vamos nos equipar aqui gostosinho Tá, vamos colocar esse aqui E esse aqui, vai E esse daqui no primeiro slot Esse daqui no segundo E esse daqui no terceiro E já estou pronto Para a guerra de mil anos do Minecraft Drift Tá, eu já posso quebrar esse item aqui ou ainda não? Deixa eu ver Vamos ver? Agora eu posso Beleza, não faço ideia Pai, torna o titio da mão É isso que eu precisava? Nossa! Agora eu vou estar forte Não, não, não Agora, galera Se eu não ganhar essa partida aqui Podem me chamar de tanso aí nos comentários Peraí, eu tenho alguma bolinha de neve Para jogar naquele maluco lá? Não, não tenho Parabéns, estuquezinhos Adorei, hein? Não, adorei Adorei Eu precisava de muita coisa Mas não tenho nada Tá, eu Será que eu tento ir nele? Ah, eu vou tentar, né? Não custa nada Vamos ali no maluco Ele está ali na tranquilidade Então vamos meter o loli ali nele Ele está parecendo ser um cara que não sabe jogar Então Já que eu sei jogar Eu vou mostrar para ele como é que se joga Ui, quase que eu morro Opa! Tudo bem? Ah lá, ele me viu, hein? Ele me viu, hein? Ah, seu safadinho Você me viu, é? E aí? Se eu pular aí em cima de ti, hein? O meu casal... Oh, oh, oh! Você está me tirando, né, mano? Aí você está me tirando? Você está me tirando? E aí? Você vai pular? O que esse brother está fazendo, mano? Ah, velho Quer saber? Eu nem estou preocupado muito com ele, não Ah, ah Está só no lar, velho Oxe, o que é aqui em cima? Ah O que esse doido está fazendo, velho? Ah, meu perturbado Ah, não Ele está lá em cima, cara O que eu vou fazer aqui? Eu não tenho bloco, velho Eu nem posso craftar os itens daqui, velho Porque não faz sentido nenhum, galerinha Oh, não faz sentido nenhum eu não poder craftar os itens daqui, velho Por que será? Será que eles não têm essa parada aí de craftar ainda no Jojinho? E tem esse pulo automático aqui que é uma boa Não vou nem falar o nome disso aqui que parece, mano É um pombo, velho Eu não poder pular, velho, direito E nem craftar as coisinhas Espera aí, será que o maluco está vindo em mim? Não Tá Eu não sei mais o que eu faço Tem um brother lá que está louco para pular em cima de mim Eu acho que eu vou deixar ele lá E eu acho que eu vou nesse outro player aqui Eu realmente estou meio perdido, tá? Vou ser sincero para vocês Estou meio perdido, ok? Esse cara está me tirando, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, acho que agora eu vou conseguir bater nele Vai, velho Vamos lá Coloquei aqui Se eu pular aqui E aí? E aí? O que que tu vai fazer, hein, meu brother? O que que tu vai fazer, hein, meu brother? O que que tu vai fazer, hein, meu brother? O que que tu vai fazer? Matei, velho O cara é a primeira vez que eu mato alguém em um joguinho, velho Calma aí, desculpa Fiquei meio exaltado aqui no Jojo, tá, gente? Desculpa Fiquei Fiquei realmente muito Pera aí que eu tenho que colocar minhas armas aqui, velho Calma lá Ah, quanta gente tem aqui no Jojo? Uh, estou meio nervoso, galera Estou meio nervoso Mas tudo bem, vamos lá Tá, vamos colocar os bloquinhos aqui E aqui Vamos lá pro Fist Tem duas pessoas batalhando lá Pera aí, eu tenho que comer, meu brother Como é que eu como? Só segurando? Beleza, só segurando, então Tá, o que que é isso? Eu estou com... Eu estou com fome agora? Eles até imitaram isso daqui do Minecraft É isso? Ixi, Maria Tá Ah, não sei Não sei Esse joguinho aqui é muita cópia do Minecraft É, mas é pra normalmente Gente que não tem dinheiro, pá E poder jogar um Minecraftzinho Acho da hora Acho divertido fazerem isso daqui Ah, tem alguém querendo me adicionar Não vou, não vou Não quero adicionar ninguém Deixa eu continuar aqui Vamos na tranquilidade, tá, galera Que eu não quero Não quero brigar com ninguém Pera aí, esses caras aqui são amigos? O que que eles estão fazendo aqui? Deixa eu devolver alguns itens aqui que eu não vou usar Ah! Eles estão brigando? O que que tá acontecendo ali? Que eu não sei se... Eles são amigos? Ah, ele... Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, meu brother Oh! Oh, 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 oh Oh, meu brother Oh, meu grimo Oh, meu chinkoberg Pera aí, meu brother Pera aí, meu brother Aqui Nossa, o grato foi um diamante, velho Como é que eu vou... Eu ganhei? Eu ganhei, mano Caraca, velho Nossa, ainda ganhei de um VIP Caraca, mano Ganhei Sou o melhor jogador de Minecraft do mundo Vamos jogar novamente Lembrando que ele pode ser pra celular Tanto pra PC, tá? O meu de PC não está funcionando Por isso que eu tô jogando de celular, tá, gente? Mas vamos aqui no próximo Sky Wars Ah, tem vários minigames Tem minigames de Bad Wars Tem de Beauty Battle Tem de... Ah... Esqueci o nome Ah, mas tem vários minigames assim do Minecraft Sabe o que a gente já conhece? Então, tem um monte, velho Mais um monte mesmo E... Eu tô gostando Não é ruim, não É divertido pra chuchu, galerinha Vamos lá Vamos meter o louco nesse cara aqui, ó Vamos ruxar Hoje a gente vai ruxar sim, mano Só vocês vão ver Vocês vão ver aqui a ruxada gostosa Que o estuquezinho vai dar Vamos ver aqui, ó Tem como ver Quantos VIPs tem no jogador Só tem um VIP Já vamos tirar essa música aqui E já vamos Meter ele o louco Opa, um arco Um arco, galerinha Ah, eu gostei, velho Aí falou minha língua, brother Aí falou minha língua, brother Tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra cima Não tem nada Vamos pegar aqui Algumas coisinhas Pãozinho, pãozinho Bloquinho A gente vai pegando bloquinho Porque eu não sei craftar as coisas aqui ainda, não Vocês que manjam do joginho, galera Por favor, comentem aqui nos comentários Vocês que manjam do jogo O que tem aqui? Tem um baú Tem baú aqui? O que tem baú? Tem baú aqui? Alô? Ih, tem um baú aqui Ô, louco, velho Tá louco? Beleza Baúzinho Vamos nos equipar aqui gostosinho Colocando essas peças aqui bonitas Beleza? Vamos colocar essa calça aqui E já era Opa, peraí Vamos colocar isso aqui Beleza Tô perfeitinho Tô gostosinho E agora a gente Eita, pega Peraí Peraí Mano, esse pulo automático desse brother aqui Tá meio complicado pra mim, velho Não tô manjando muito desse pulo automático dele não, velho Mas tudo bem Agora a gente vai atacar todo mundo Vai atacar todo mundo Deixa eu dar uma olhadinha Ó E lá, velho E lá O cara aqui do meu lado, mano Vamos Dá pra colocar o bloco aí, por favor? Não? Tá bom então Não dá de colocar o bloco em nenhum lugar? Que isso, velho Por que eu não tô conseguindo pôr bloco? Achei E aí? Achei Fala Sérgio, mano Fala Sérgio Não posso colocar o bloco Olha que jogo bugado da pega, mano Meu Deus do céu, velho Mas tudo bem A gente agora tá conseguindo Vem cá então, meu casal B Você quer vir em mim? Você quer vir em mim, né? Não, não, não Vamos ver então Vamos ver quem vai ser o melhor jogador de bloco em mengol aqui Da... Da... De Criciúma, velho Que é a minha cidade E aí? Tudo bem, meu casal B Hã? Tudo bem? Tá, o cara tá pensando Meu Deus do céu Como é que esses caras tá conseguindo fazer tantos blocos de uma vez só? Pulei! Pulei Ué! O maluco não caiu, velho O maluco não caiu Cai, velho Nossa, mano Eu joguei demais Tá, vamos ver aqui alguns itens que ele tem Ah, só tem que tem Meio pombo Tá tudo bem Vamos subir, vamos subir, cara Vamos subir que eu tô gostando do joguinho Tô gostando só porque eu tô ganhando Não é mesmo, Nilce? Assim Bom, vamos continuar aqui Vamos... Cadê os outros? Ah, tão tudo lá, ó Isso daqui vai ser mais fácil do que tirar chuclutes de bebê Eu não consigo pôr bloco, velho Esse negócio de não conseguir pôr bloco em cima de outros blocos aqui do jogo É muito chato, velho É muito chato Mas beleza, não tem problema não Vamos continuar aqui, ó Vamos ali pro outro cara que tá ali, ó Bem de boinha Pena fraco do Tati E eu vou chegar ali, ó Batendo até no cachorro dele, mano Se ele tiver cachorro, eu vou bater no cachorro dele Tô nem... Não é, Nilce? Eu não vou bater no cachorro dele, não Mas eu não gosto tanto do joguinho, hein É daorinha É daorinha Eu acho que esse cara aqui tá meio travado, hein O malu... O malu... O malu... Bom dia E olha lá Olha lá, velho Olha lá, o cara bugadão, velho O louco O louco O cara mais bugado do que eu Tudo bem aí, meu circuito? Meu Dinkoberg Tudo bem? Ah, mano, eu vou lá pro spawn O cara tá nem aí pra mim ali, velho Eu vou lá pro spawn Vou meter o... Essa espada de dinamante Beleza Não, agora fechei o jogo Agora... Olha, galera Vocês já podem falar aí Stuckzinhos é o novo campeão de Block Man Go Tá? A gente vai ruxar pra caramba agora lá Vamos... Vamos ruxando Vamos ruxando Eu quero ruxar agora Eu quero ruxar agora Eu aprendi a andar, velho Eu aprendi a andar Aqui no bloquinho Vamos que vamos, galerinha Lembrando Block Man Go e outros joguinhos Tem lá no meu segundo canal, galera Meu segundo canal tá aí na descrição No vídeo quase que eu caí Quase que eu morri, mas tudo bem E quem gosta de Block Man Go, galera Comenta aí Eu gosto de Block Man Go Será que tem alguém atrás de mim? O brother lá, mano? Imagina se aquele brother Começa a andar Olha, eu não quero subir, velho Quer parar de subir pra mim, cara? Eu queria ir pra baixo, na verdade, né? Mas tudo... Para de subir pra mão, brother Deixa eu fazer o seguinte Aqui, ó Nossa, aí eu sou muito inteligente, velho Nossa, sou o primeiro que tá no fist, velho Ah, não tem pra ninguém Já vou fechar esse jogo aqui Já pode... Já pode deixar tudo pra mim, meu querido Aí, não tem nada Que as jutibiribas aqui, mano Não tem nada bom aqui Não tem nada... Eu vou roubar as espadas aqui Pra ninguém pegar as espadas aqui Porque só eu posso pegar... Uuuuuh Gostei dos setinhos aqui dentro do Mine E eu não consigo ver quantas pessoas... Tem berinjela no jogo ou é impressão minha? Galera, é berinjela? O que uma berinjela tá fazendo no jogo? Alguém me explica? Alguém pode me explicar o que uma berinjela está fazendo no Jojo? Vamos na berinjela Bom, vamos ver quem que tá por aqui Não tem ninguém Não tem... Não tem ninguém Não tem ninguém Nossa, o que que eu tô fazendo? Não tem ninguém aqui E aí, cadê os caras? Cadê todo mundo, velho? Achei E aí? Não vai ter ninguém aqui pra lutar contra mim Eita Ah, só deve ser o cara bugado lá Nossa, só pode ser o cara bugado lá Nossa, só pode ser o cara bugado lá Não, tá bom Vamos lá, vamos tentar derrotar aquele brother lá, mano Que aí eu acho que eu consigo derrotar no chuchucão do Minecraft Deixa eu colocar mais um bloquinho aqui Eu não tenho mais um bloquinho Ah, velho, não vai ter como derrotar o cara lá Ele tá bugado, gente Bom, eu vou deixando o vídeo pra aqui Senão o vídeo vai ficar muito grande Se você quer, eu sou o pré-presidente do bloquinho Mengo Que eu gostei muito Beijão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau